Vem aí clássico com o ABC. Jogo grande na terceira jornada da fase final, depois do Futebol Clube do Porto ter ido à Ilha da Madeira vencer categoricamente o Madeira Sade. Defrontar a formação bracarense é sempre uma missão difícil, mas Diogo Branquinho transmitiu a confiança do plantel portista. Isto é um clássico do handball português. Porto, ABC, ABC, Porto, sempre nos habituou a estar presente em todas as fases finais, nos melhores palcos do handball. Este é um jogo tão difícil como todos os outros que temos que ganhar. Dependemos de nós, estamos a oito vitórias de sermos campeãs nacionais, portanto este é mais um jogo para ganhar. O objetivo está bem claro e esta é uma fase decisiva. Vem aí uma sequência de jogos com ABC, Benfica e Sporting. É um bom problema de se ter. Nós gostamos de grandes jogos e gostamos dos momentos decisivos. e agora jogando já com o ABC, é muito importante fazermos um bom jogo, uma vitória segura que nos dê confiança para também irmos mais motivados para o jogo de sábado do Benfica. No entanto, só estamos a pensar agora no ABC e na vitória de quarta-feira. E tem de ser assim, pensar apenas no jogo com o ABC que está marcado para esta quarta-feira às oito e meia da noite no Dragon Caixa e com transmissão em direto no Porto Canal.